E aí, pra alegria da Margarete que está aqui no nosso chat dizendo Paulo do Vale é pé quente? São Paulo, Paulo do Vale O Tricolor Por favor, meu caro Paulo do Vale, continue com a palavra, mas agora trazendo tudo sobre o Tricolor Paulista sobre classificação, dia pós classificação porque domingo já tem clássico, né PDV? É verdade, né? Inclusive com o Dorival Júnior sendo muito falado de ontem pra hoje por conta dessa vitória dois jogos contra o Palmeiras nesse mata-mata de Copa do Brasil duas vitórias do São Paulo o Dorival que é o atual campeão da Copa do Brasil isso tem que ser levado em consideração, atual campeão da Libertadores também que o São Paulo não disputa poderia até buscar o bicampeonato caso o São Paulo disputasse mas vai em busca do bicampeonato da Copa do Brasil e pode ter pela frente um Flamengo que foi justamente o clube com quem ele venceu ano passado inclusive muito injustiçado isso ficou muito claro com as escolhas que o Flamengo fez após a saída do Dorival e ficou ainda mais claro a partir do momento que o Dorival assumiu o comando do São Paulo o São Paulo que vinha muito mal com o Rogério isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração porque o Rogério foi muito criticado com justiça ao mesmo tempo também muita gente falava da limitação do elenco e que talvez o Rogério não conseguisse mais extrair daquele elenco por causa do estilo de jogo que ele gostaria de propor que ele tentava propor e a qualidade dos jogadores ao mesmo tempo também com relação ao clima que foi construído no vestiário pela forma como o Rogério se porta ainda mais dentro de um São Paulo que ele é um ídolo absoluto como jogador e o Rogério acabou saindo depois de muita pressão por parte da torcida inclusive e não dá pra dizer que aquele São Paulo do Rogério era um São Paulo que poxa, mas era questão de detalhes sabe, o time jogava bem faltava só o gol não, era um São Paulo que de fato não inspirava confiança no torcedor e a chegada do Dorival depõe um pouco contra o trabalho do Rogério pelo menos o estilo do Rogério isso é um fato mas mais do que isso o trabalho do Dorival Júnior ele é uma prova de que o Dorival é o principal técnico brasileiro da nacionalidade brasileiro de nacionalidade dos últimos anos e que muitas vezes é visto com um olhar um pouco subestimado o Dorival é uma figura um pouco subestimada ou pelo menos era porque agora fica até difícil e até fácil ficar defendendo falando é, olha lá o Dorival ninguém olhava pra ele e tal sendo que todo mundo tem talvez um pouco de digital nisso então o que o Dorival faz com o São Paulo pós-Rogério Senne é algo assim que ele pode colocar no currículo como um grande trabalho mesmo que não resulte num título que São Paulo precise muito e se viesse a temporada que seria no caso talvez uma Copa do Brasil que é um título inédito isso colocaria o Dorival num patamar de ídolo dentro do próprio São Paulo então o próprio Dorival falou sobre isso na coletiva até um colega fez a pergunta brincando até hoje vi algumas pessoas falando a respeito da pergunta foi o André Ranieri acho que foi o André Ranieri isso que é um cara excepcional fez a pergunta justamente provocativa levantando a bola pro Dorival em nenhum momento o... afirmou ele é isso é, ele não quis ele não quis falar você continua com sorte ele quis justamente fazer uma brincadeira e no meu entender o Dorival entendeu muito bem a pergunta falou não eu prefiro continuar com sorte a pergunta foi irônica com um humor na pergunta exatamente pra levantar pro Dorival e o Dorival respondeu também numa baita do minoria uma ironia falando não só só sortudo é, exato 95% de aproveitamento em mata-mata mas aí Ranieri e André André Ranieri contas de matemática porque acabou se embananando falou que 75% então são 3 vitórias em 3 jogos acabou confundindo então toda a solidariedade ao companheiro porque matemática é uma desgraça bom e enfim então ontem acabou sendo até no pós-jogo uma exaltação a figura do Dorival Júnior que obviamente faz um trabalho muito bom no São Paulo até aqui ontem foi a prova disso né o Dorival que tem pela frente agora o Santos um clássico mais um no caso domingo no Morumbi mas teve uma notícia ruim hoje porque o Gabriel Neves teve uma fratura na região ali lombar então o Gabriel Neves deve desfalcar o São Paulo por um tempinho mas o Caio Paulista a tendência é que o Caio Paulista o Caio Paulista não desculpa o Pablo Maia fique à disposição porque ele infelizmente ontem ficou de fora né foi no sepultamento do papai que infelizmente nos deixou mas dependendo aí né dessa parte psicológica ontem foi muito homenageado pelos jogadores do São Paulo quem sabe pode retornar justamente no lugar do Gabriel Neves então com uma fratura na costela fratura na costela essa é a lesão do Gabriel Neves que justamente mais um mérito do Dorival era um jogador encostado pelo Rogério Rogério não via características que gostava no Gabriel Neves o Dorival foi lá detectou características que no caso agradavam o Dorival e hoje tanto na parte de marcação como na parte até de armação do São Paulo o Gabriel Neves acaba sendo um jogador importante assim como o Caio Paulista que o Rogério trabalhou pouco né porque logo depois que o Caio Paulista chegou o Rogério acabou saindo mas o Dorival com algumas mudanças aí com relação ao time do São Paulo o Gabriel Neves foi opção de quem na contratação não foi do próprio Rogério não não foi o Crespo foi o Crespo chegou junto com o Rigoni ou depois meio naquela mesma época então é o São Paulo embalado o ânimo mudou totalmente do torcedor acho que a resposta que o torcedor queria era justamente a resposta que veio nesse duelo contra o Palmeiras nas quartas de final de atitude dentro de campo de futebol produzido então tenho certeza que é um novo ano para o São Paulo a partir de agora justamente por conta dessa eliminação de ontem a vitória contra o Palmeiras 2x1 e o São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras nos dois jogos e muito pela inteligência tática do Dorival o Dorival conseguiu anular os pontos fortes do Palmeiras mesmo não tendo um time de velocidade o São Paulo conseguiu armar bons contra-ataques contra o Palmeiras utilizando a troca de passes não forçando o único e exclusivamente jogador para correr contra um atleta do Palmeiras sim trabalhando a jogada para utilizar o espaço vazio o São Paulo foi muito bem nisso Caleri mesmo não estando 100% com dores ainda na região das costas foi fundamental nas duas partidas mesmo só jogando 45 minutos na primeira partida e jogando uma parte da segunda aguentando até onde deu fisicamente o Luciano foi muito bem também no jogo de ontem o Alisson como volante também mostra que pode ser um jogador novo para o Dorival Júnior e aí o São Paulo vai ganhando reforços dentro da inteligência do Dorival e aliás o Dorival sempre foi um cara injustiçado para caramba as pessoas falavam do treinador diminuíam ele de uma maneira que acabava até prejudicando a imagem dele é um cara simples é um cara que eu torço muito eu não sou torcedor de São Paulo mas se tem uma pessoa que eu torço nesse meio do futebol é o Dorival Júnior um cara que entende muito de futebol e que nunca fez questão de se exaltar sempre foi simples até na resposta ele usa da ironia também mas ele é simples ele pô não ergue assim o tom não exalta o ego é um cara que eu torço muito aliás ele é claro que eu até penso assim tem uma linha de pensamento que é a seguinte tem algumas pessoas que falavam do trabalho do Rogério Senne e aí essas mesmas pessoas que criticavam o trabalho do Rogério elogiam outros mas dizendo o seguinte ó esse treinador tá bem porque ele pegou o trabalho X ó esse treinador tá legal porque ele pegou o trabalho de quem vinha o Dorival pegou um pouco do resquício do trabalho do Rogério eu acredito nisso acho que o Rogério deixou o Senne deixou alguma coisa de pelo menos de princípios táticos algumas coisas diferentes pro Dorival poder explorar melhor mas é claro que o o pica-pau tem muito mais mérito nisso aí ele tem ele soube utilizar bem atletas e assim ontem um jogo absurdo o time de São Paulo não regrediu tava muito bem psicologicamente muito bem fisicamente mentalmente tava assim não sofreu depois do gol do Piqueires que eu até achei que o time do Tricolor tava melhor ainda no primeiro tempo e no segundo acaba levando um gol quase que sem querer acho que pra mim foi sem querer o gol do Piqueires e e aí o time não cai de rendimento consegue manter isso é mérito de um trabalho de uma equipe técnica não só do Dorival é uma equipe técnica que tem a competência agora que irônico né Dorival pode ser capaz de salvar uma gestão desastrosa e como são as coisas no futebol eu discordo de um monte de coisas que o Duírio fala mas se a bola entrasse naquele pênalti por exemplo da final da Copa do Brasil quando ele fosse campeão a situação dele hoje estaria muito diferente a mesma coisa acontece com o o do o do o do Júlio Cazares porque o Dorival conseguindo um bom desempenho em campo todo mundo esquece a má gestão que vive o São Paulo mas vamos ver os próximos capítulos disso e aí concordo com você né com relação a esse ponto Dorival né muitas vezes ele é subestimado eu já falei aqui porque ele tem como a principal característica o caráter sim ser um cara extremamente 100% leal não tem polêmica não tem nada então as vezes ele acaba tendo essa imagem de um cara tão bonzinho como ele é um cara bom né um sujeito boa praça cara 100% honesto não que os outros não sejam honestos mas ele tem essa figura ser um cara tão tranquilo tão de boa que não faz polêmica que trabalha ali na dele que as vezes ele é subestimado muitas vezes ele fica com esse ar de bombeirão cara que chega pra apagar incêndio pra corrigir besteiras anteriores e as vezes não tem o devido crédito né sendo que é um grande treinador sim e um cara que merece ser exaltado pra domingo só pra gente fechar a PDV mas alguma coisa sobre o São Paulo São Paulo pra domingo vai com quase tudo que tem à disposição né já que você trouxe essa situação do Gabriel Neves ou deve repetir aquilo que fez contra o Bragantino vai com alternativa até porque não tem jogo na próxima semana né jogo de meio de semana porque a gente não terá a data da Copa do Brasil terá apenas o Corinthians né entrando em campo pela repescagem da Sul-Americana o jogo da volta então o São Paulo pode usar o que tem de melhor obviamente avaliando todas as condições né de cada atleta especificamente porque ontem foi um jogo desgastante muita gente foi no sacrifício né o Calério o Luciano podem ter ido no sacrifício então não é porque também o Dorival não terá um jogo no meio de semana que ele não pode acabar optando por deixar alguns jogadores de fora mas é a tendência de um São Paulo forte é de um São Paulo forte sim que tem ganhado alguns jogadores nos últimos dias né o próprio Erisson ontem estava à disposição no banco o Pato novamente à disposição os dois não entraram o Dorival acabou numa escolha até óbvia e justa e certa optando pelo Juan quando quis colocar mais um atacante o Juan participa da jogada do segundo gol do David até o próprio David também acabou entrando ontem todas as alterações do Dorival deram certo e aí chama atenção até justamente a gente vai falar daqui a pouco a respeito do Palmeiras mas o Dorival até com um elenco não tão qualificado assim e muito se fala sobre a qualificação também do elenco do Palmeiras mas acho que o jogo de ontem diz mais sobre os atletas do Palmeiras que não vem rendendo do que de fato as opções porque opção por opção também o Dorival não tem lá aquelas de brilhar os olhos né então muito se fala sobre o desempenho dos principais jogadores do Palmeiras que ontem tudo deu certo pro São Paulo dentro das escolhas que o Dorival acabou tomando dentro da partida então é um jogo com um peso mais leve pro São Paulo clássico de domingo porém o São Paulo anunciou algumas horas já vendeu 52 mil ingressos espetacular provavelmente teremos aí sim a quebra do recorde da temporada do São Paulo que é contra o Vasco da Gama então tem essa chance aí qual é favorito na Copa do Brasil agora? favorito não né porque tem o Flamengo né eu acho que é um duelo bem interessante mas o Flamengo vai ser sempre favorito em qualquer competição por conta da estrutura e do elenco que tem né difícil você tirar esse favoritismo contra o Palmeiras a gente já sempre colocou pelos últimos anos né as duas equipes estão disputando acho que sem o Palmeiras no paro óbvio que o São Paulo tem muito mérito por eliminar o Palmeiras e ganha muita força por isso mas o Flamengo tem um peso de favoritismo gigante enquanto pô agora abriu a janela já com Rossi Luiz Araújo vem mais por aí daqui um mês quando deve acontecer jogos de semifinal e daqui dois meses quando acontecer a final da Copa do Brasil o Flamengo pode ser um time ainda mais forte exatamente time totalmente diferente né o Alan chegando pra ser o primeiro volante também então muita coisa pode mudar e aí tem eu acho que o São Paulo é favorito de chegar na final mesmo contra o Corinthians e mesmo sabendo que Itaquera tem sido um cenário hostil ao time do São Paulo que nunca venceu por lá mas hoje o São Paulo tá jogando muito mais bola que o Corinthians aliás o Flamengo tá atrás do Claudinho né o Claudinho até teve uma lesão nos últimos jogos lá no Zenit mas parece que agora na informação do do colega Fred Gomes o Zenit recebeu de fato a proposta oficial pelo Claudinho de onde sai tanto dinheiro hein clube que lucra um bi por ano tem faturamento um bi por ano consegue investir mas tem dívida também tem muita dívida e aí faz aquilo que acho correto né por isso que vende tanto jogador da base é capaz de vender o Matheus França logo mais já traz o Claudinho com o dinheiro do Matheus França eles estavam falando no Claudinho 15 milhões de euros 80 milhões de reais não sei se o Zenit vai topar né porque comprou por esse valor e evidentemente o jogador teve uma e ele é titular ainda foi valorizado 26 anos vai ser uma boa compra se chegar com grande status no Flamengo então só pra gente fechar este bloco de donos da bola domingão 4 horas da tarde então clássico sanção entre São Paulo e Santos no estádio do Morumbi narração do Ulisses Costa comentários de Cláudio Zaidan reportagens pelo lado do São Paulo Futebol Clube do Paulo do Vale pelos lados do Santos Futebol Clube o Pedro Ramiro e a gente já volta aqui com os donos da bola no Flamengo 1 2 2 e 2 5 6 5 7